Olá pessoal, vamos continuar aqui com as nossas videoaulas, então, agora dia 27, finalmente já cheguei em casa no Rio Grande do Sul, já dei aula ontem à noite, então como é bom estar em casa, e quanto mais eu viajo aí, mundo afora, dando palestras aí, mais eu vejo que é bom estar em casa, tá ok? Então, vamos continuar aqui com as nossas videoaulas, a gente já viu bastante coisa ontem aí, nas aulas aí, foi muito legal, apesar de que eu gravei dentro do carro, então, eu escutei uma aula e vi que ficou um chiadinho, certo, por causa do carro andando, né, mas agora então em casa, aqui no estúdio, então com qualidade aí 100%, tá ok? Bom pessoal, vamos continuar o nosso curso aqui de Java EC3, vamos mostrar algumas coisas bem interessantes aí, bom, por que que ele é o Java EC3? Porque eu já fiz, então, o Java EC1, certo, já fiz o Java EC2, então pessoal, o que acontece, eu já recebi e-mails de alunos, por exemplo, esse curso de Java EC1 que eu fiz, eu faz o que, 6, 7 anos que eu comecei a fazer esse curso, que eu fiz ele, na verdade, naquela época eu usava, usei o Axis, eu não tinha, assim, lá muito conhecimento, por exemplo, de padrões, eu tinha um conhecimento básico, né, de Java, né, ensinei a criar um sistema de estoque, certo, foi muito legal, assim, milhares de alunos usaram ele e finalmente começaram, conseguiram a criar softwares com Java, certo? Então, nesse sentido, foi muito interessante mesmo, por mais que o meu conhecimento não era tão grande, mas tudo que eu sabia, eu ensinei neste curso aqui, neste curso aqui, de Java, tá ok? Então, olha só, tudo que estão vendo aqui, eu mostrei neste curso de Java, então foi muito legal mesmo, eu acho interessante o seguinte, pessoal, porque, por exemplo, eu era um que não tinha muito conhecimento, comecei gravando, inclusive, no NetBean 5.5, mesmo assim, ensinei a criar um sistema completo de estoque, e eu tenho na mente o seguinte, mais vale, às vezes, uma pessoa que não tem tanto conhecimento, mas ensina tudo o que sabe, do que aquela pessoa que tem muito conhecimento, mas não passa a informação adiante, não adianta nada, tá certo? Então, hoje, aí, depois de mais de 10 anos gravando, dando aula, inclusive de Java na universidade, depois de 4.600 de aulas criadas, sendo dessas, mais ou menos umas 1.500 envolvendo linguagem Java, certo? Então, hoje, eu me sinto com condições, obviamente, bem maiores de ministrar um curso de Java, agora, sim, por exemplo, se eu fosse fazer esse curso, hoje, ele poderia ter exatamente a mesma cara, mas muita coisa interna seria diferente. Então, hoje, o que acontece? Naquela época, eu usei, se não me engano, o Windows XP, até, quando eu criei esse curso. Então, hoje em dia, quem pega o meu DVD, ou quem baixa da internet, seja pirata ou o quê, tem alunos, já recebia e-mails de alunos com dificuldade de fazer esse cara aqui funcionar no seu computador. Então, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou abrir ele aqui, vamos abrir esse projeto aqui, e vamos implementar ele agora, então, no Windows 7, porque, aquela vez, eu fiz no Windows XP. Então, já tive vários relatos de alunos, mas eu não consigo, eu tenho que ficar explicando como é que você faz. Então, já vamos fazer isso aqui agora, que a gente já mata dois coelhos com uma tacada só, e vocês já aprendem algumas coisas muito interessantes, tá ok? Então, vamos lá, eu vou colocar aqui o meu HD externo, só um pouquinho, vou colocar o meu HD externo onde eu tenho o meu curso de Java S1 aqui, certo? Já coloquei ele aqui, agora é só aguardar ele abrir aqui, a conectou aqui, beleza? Agora sim, vamos abrir aqui. Só um pouquinho, meus amigos. Deixa eu ir para lá, Samsung. Ok, então, nós temos aqui o seguinte, videoaulas, aqui, né? Vou abrir aqui, deixa eu ver aqui, aqui estão todas as minhas videoaulas, Java S1, ok. Vou pegar o Java S1, pegar aqui, nós temos aqui, na verdade, o Java S1 são dois DVDs, né? Porque eu acabei atualizando, então, tem o Java S1 e Java S1, DVD 2. Vou pegar o Java S1 mesmo, tá ok? Para nós ir lá no primeiro mesmo que eu fiz, primeiro curso, deixa eu ver aqui, onde é que está? Aqui, eu baixo as fontes aqui, ok, está aqui, então, o estoque. Esse é o fonte das minhas primeiras 165 videoaulas que eu fiz, tá ok? Então, eu vou pegar esse cara mesmo aqui. Vejo que eu acabei atualizando, tem aqui, então, os fontes que eu atualizei em 2011. Mas eu vou pegar o primeiro mesmo para nós ir lá na rapa do tacho mesmo, tá ok? E vou extrair ele. Então, vamos extrair ele. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar ele lá dentro de usuários, lá dentro de downloads, netbins, projects. Isso, vamos colocar ele aqui dentro mesmo e vamos dar um ok. Beleza. Pronto, já extraiu aqui. Vou até fechar já esse camarada aqui. Ok, agora eu vou para lá. C2 pontos, usuários, usuário, documentos, netbins project. Está aqui ele, estoque. Eu vou colocar assim, estoque do Java S1, certo? Então, isso aqui é o estoque do Java S1, DVD 1. Para ficar assim, bem claro. Está ok? Está aqui ele. É, isso aqui, então, foi tudo que eu ensinei naquele curso lá que vocês viram aqui. É exatamente esse curso aqui, está bom? Beleza. Então, como é que eu faço para eu estar trabalhando com ele? Bom, vamos lá. Vamos abrir isso daqui. Abrir um projeto. Onde é que tem aqui? Aqui, estoque Java S1. Ok? Vamos abrir ele. Está aqui. Vamos. É óbvio que deu um monte de problemas aqui. Certo? Então, não foi possível localizar um ou mais recursos. E aí, a gente tem que começar a resolver isso daqui. Eu acho até interessante porque aí tu começa a aprender a ver o que é que está acontecendo. Então, vamos lá. Vamos ver. Vamos resolver problemas. Deixa eu ver qual que é o problema. Arquivo passa, timer bin, estoque. Ah, tá. Certo. E agora, até eu lembrei, se eu não me engano, naquele curso de Java S1, eu tinha um componentezinha do timer bin que eu clicava, que eu instalei, daí eu clicava e arrastava. Imagina que esse botão é o componente timer bin. Aí eu clicava, arrastava e ele trazia, então, esse componente. Agora, então, a gente vai ter que configurar isso aqui para que ele funcione, tá ok? Então, vamos vir aqui, pacotes. Veja que tem um monte de eirinhos aqui. Eu, sinceramente, eu gosto quando dá eiro, certo? Porque é no eiro que o cara evolui, é no eiro que o cara aprende, certo? Eu até nem lembro direito dos códigos aqui que eu tinha encerrado nesse curso, mas aqui, olhando, o cara já começa a se lembrar. Então, vamos começar a corrigir esses problemas. Veja que esse e o botão direito do mouse aqui, então, aqui em bibliotecas, aparece aqui esse cara aqui, que é uma referência que ele não está conseguindo localizar, tá ok? Então, eu sei que falta o timer bin, timer bin, tá ok? Se tu vier aqui também, botão direito, resolver problemas, está faltando esse cara aqui. O projeto utiliza o arquivo chamado timer bin, mas esse arquivo não foi localizado, tá ok? Então, tu pode mandar vir aqui, resolver, localizar esse arquivo, tá ok? Ou tu pode fazer simplesmente assim, ó. Vamos vir aqui em propriedades, bibliotecas, vamos remover essa referência aqui, certo? Já removi essa referência, tá ok? Só que aonde estiver utilizando ele, se não me engano, a tela principal usava, deixa eu ver, ó. Exatamente. Era o carregado componente, timer 1, porque ele não conseguiu localizar ele, certo? Se tu vier aqui, ó, timer bin aqui, ele não consegue localizar ele. Então, então, ok. Então, vamos fazer o seguinte, vamos instalar esse camarada. Então, em primeiro lugar, onde é que está esse timer bin? Eu devo ter colocado em alguma... Ah, está aqui ele, ó. Timer bin.jar. Ou seja, já está aqui. Significa, então, que se eu acessar aqui, src, utilitários, aqui está esse cara aqui, ó. Outro poderia baixar da internet, baixar do DVD que você tem aí meu. Enfim, é o timer bin, né? Então, vamos configurar esse camarada. Vamos configurar ele. Vamos vir aqui em bibliotecas. Adicionar jar ou pasta. Vamos selecionar. Então, agora ele aqui. Documentos, NetBeans Projects. Aí, né, que está aqui. Java, S2, src, o que mais aqui é utilitário, o timer bin. Esse cara aqui. Certo? Trouxe ele. Ele está compilando aqui embaixo. Vejo que já desapareceu aquele erro que nós tínhamos aqui, ó. Já desapareceu esse erro. Está ok? Muito bem. Já desapareceu ele. Então, agora, só tem mais... Tanto é que se você vier aqui agora e tentar rodar esse cara, GTF6, ele vai rodar aqui, ó. Vejo que a aplicação já está rodando aqui. Clicar em cidade... Ah, sim. O driver aqui não está configurado. E vamos configurar ele para funcionar aqui neste computador. Já vamos fazer isso. O que mais que eu tenho aqui? Cliente que está... O meu cadastro cliente está com o erro também. Deixa eu ver o que é. Vamos aqui. Clica nesse vermelhinho. Ele já vai ir para o erro. Então, preencher, JTable. Esse aqui não deve ser. Deixa eu ver aqui. Preencher JTable. Não sei porque ele está indo para cá. Será que estou clicando errado aqui? Mas tudo bem. Aqui, ó. Aqui está ele. New Relate Clientes. Ele não está localizando esse Relate Clientes. Deixa eu ver aqui. Relate Clientes. Relatórios. Bom, talvez não tenha sido compilado ainda. Certo? Ok. De repente... Mas deixa eu... Qualquer coisa, você pode fazer isso aqui, pessoal. Pronto. Comenta ele. Já não vai dar erro aqui. E no Relate Cidade aqui, deixa eu ver... Ah, sim. Aqui está faltando as bibliotecas do AirPort. Para que ele funcione, tem que ter as bibliotecas do AirPort. Só isso. Veja que o resto... O resto aqui, pessoal, já está funcionando perfeitamente. Está ok? Aqui só está faltando esses arquivos aqui. Então, é isso aí. Então, isso aqui você já pode até rodar ele. Então, ou seja, pessoal, a minha aplicação em si ela já está rodando. Só não consigo, nesse primeiro momento, rodar aqui ou corrigir o relatório porque eu tenho que instalar as bibliotecas do AirPort. Ou seja, eu preciso instalar a ferramenta do AirPort. No geral, aqui já está funcionando. É claro que o sistema aqui não está rodando por causa do driver. Certo? Eu vou entrar aqui em cidade. Ele está dizendo aqui que não consegue rodar a aplicação. Certo? Não consegue rodar, não consegue localizar. Então, o driver. Aqui na conexão, eu usei o que? Na época... Ah, sim. Usei o Axis. Ok. Então, eu usei o Axis. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que configurar o Axis aqui no Windows 7 para que ele funcione, então, neste computador. Ok? E é o que nós vamos fazer exatamente na próxima aula. Então, para que você consiga acessar o Axis através do Java no Windows 7, a gente vai, então, mostrar na próxima aula. Ok? Um abraço, até mais e tchau! Tchau!